Fala, galera! Beleza? Tranquilidade? Aqui fala o professor Telmo. Estamos aqui para mais uma aula onde eu vou falar sobre carga elétrica. Só que, nessa aula, vamos ter um foco voltado para a matemática. O que quer dizer isso? Eu vou estar mais preocupado em explicar a parte de propriedade de potência, a parte de propriedade de multiplicação, do que a física em si. A aula de carga elétrica, que envolve mais complexos, que envolve mais conceitos de física, eu vou deixar para depois. Beleza? Fique aqui. Essa aula vai ficar, então, voltada para a matemática. Se você tem dificuldade em propriedade de potência, dificuldade com a matemática em si, assista essa aula até o final. Beleza? Se você não tem, você pode pular esse vídeo e partir para outro. Joia? Então, vamos lá, galera. Vem comigo. Primeira coisa, eu vou falar que é carga elétrica, né? Bem rapidinho mesmo. Carga elétrica, gente, é quantizada. Vamos supor que você atrita um bastão de vidro com lã. E esse bastão de vidro fica carregado positivamente e a lã negativamente. Então, se o bastão de vidro perdeu os elétricos, ele fica positivo. Logo, a carga dele vai ser 5 vezes a carga elementar. Ok? Então, a gente pode contar essa quantidade aqui. Aqui, ele perdeu. Então, ele ficou carregado positivamente. Ele perdeu o elétrico. Como a lã recebeu elétrica, ela está com excesso. Então, ela adquiriu uma carga negativa. Então, vai ficar 5 vezes a carga elementar. Ok? Menos 5 vezes a carga elementar. Então, a carga elétrica, a gente pode medir. A gente pode contar a quantidade de elétricos que existe dentro de um corpo. Por isso que é chamada carga elétrica quantizada. A menor carga elétrica, gente, é a carga elementar, que é a carga de um elétrico, que foi determinada na experiência de Millikan. E seu valor vai ser 1,6 vezes 10 a menos 19. Beleza, só uma préviazinha do que é a carga, né, gente? Agora, vamos lá o que interessa para essa aula. Vamos supor, nós temos aqui nossa carga, a nossa formulazinha. E o número de elétrons é 2 vezes 10 elevado a décima. Ok? E aqui a carga elementar. Como que eu faço o produto? N vezes zero. Eu vou pegar 2 vezes 10 elevado a décima e multiplicar por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Bom, primeira coisa, gente, a gente vai separar. Vamos pegar o 2 e multiplicar por 1,6. Ok? E o 10 elevado a décima eu vou passar para multiplicar com 10 elevado a menos 19. Então, eu vou armar desse jeito aqui. Então, o 2 vai multiplicar 1,6 e o 10 elevado a décima está aqui, multiplicando nesse outro lado aqui. O 10 elevado a menos 19. Então, esses daqui eu posso multiplicar. 2 vezes 1,6, isso vai dar 32. E do outro lado eu vou aplicar a propriedade de potência. Repito a base e aqui, nesse caso, 10 menos 19. Eu vou subtrair esses expoentes aqui. O 10 menos 19. Certo? Quando eu faço isso daqui, gente, 10 menos 19 vai dar 9. Então, vai ficar 32, 3,2, desculpa, 3,2 vezes 10 a menos 9. Certo? Então, essa aqui é a resposta. É a carga desse corpo. Beleza? Então, vamos lá. Agora, você vai fazer comigo agora. Beleza? Vamos lá. Nós temos aqui a carga, nossa formulazinha. Aqui agora, vamos usar o N igual a 3 vezes 10 elevado a 15. É o número de elétrons desse corpo. E aqui a carga elementar. 1,6 vezes 10 a menos 19. Certo? Vamos fazer o produto. Como que eu faço o produto? Se você pega o caderno agora, do ladinho, e vai fazendo junto comigo. Pausa o vídeo, faz e depois confere a resposta. Ok? Então, o 3, gente, vai multiplicar 1,6. Então, vamos lá. O 3 multiplica 1,6 e o 10 elevado a 15 vai multiplicar o 10 elevado a menos 19. Então, vai ficar desse jeito aqui. Você reorganiza tudo aqui. 3 multiplicado por 1,6 vai dar 4,8. E o 10 é a mesma coisa. 10 elevado a 15. Repete a base. E agora, eu vou substituir o expoente. 15 menos 19. Ok? E, depois de feito isso, subtrair e dar o sinal do número maior. O número maior é 19. Então, vai ficar menos 4. 4,8 vezes 10 dá menos 4. Está resolvido aí também. Eu espero que você tenha acertado. Vem comigo. Vamos fazer mais. Se você não acertou, você vai acertar esse daqui. Vamos lá. Q é igual a N vezes E. Certo? Então, aqui, nesse caso, o N agora é 5 vezes 10 elevado a 18. E a carga elementar é sempre a mesma porque ela é constante, né, gente? Então, vamos embora. Vamos multiplicar isso daqui. 5 vezes 10 elevado a 18. 1,6 vezes 10 é menos 19. Eu vou ajeitar isso daqui para ficar um 5 multiplicando 1,6. Certo? 10 elevado a 18 vezes 10 elevado a 19. Vou repetir a base e subtrair esse expoente. Aqui vai virar 8. 5 vezes 1,6. 10 elevado a 18 menos 19. 8 vezes 10 elevado a menos 1. Ok? Ah, professor, mas eu deixei só o 8 aqui. Não tem importância. Pode botar 8,0 ou vou deixar simplesmente 8 aqui. Beleza, gente. Tranquilo? Mais um exemplo para a gente finalizar essas contas. Vamos lá. Agora, o N é só 10 elevado a décima. E a carga elementar é a constante que a gente já sabe. Então, vamos multiplicar. Nesse caso, não tem. É como se tivesse 1 multiplicando 1,6. Então, você vai simplesmente repetir o 1,6 aqui e vai aplicar a propriedade de potência. Repete a base e subtrai o 10 menos 19. Ok? 1,6 vezes 10 elevado a menos 9. Porque 10 menos 19 vai dar 9. Beleza, galera? Tranquilo? Então, foi isso daí, galera. Propriedade de potência, né? Aplicadas e propriedade de multiplicação. Então, nós vimos aqui que a H elétrica com foco mais voltado para matemática, para você aprender. Tem muita gente, eu conheço muito aluno que tem dificuldade de resolver essas contas. Então, eu vou fazer mais aulas voltadas para matemática, nesse estilo aqui, aplicados na física. Espero que você tenha gostado. Deixe aí seu comentário depois. Um abração, bons estudos e até mais. Valeu! E aí E aí